Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! Vem! Churiza Montana, R$ 39,98. Língua-se churrasco Aurora, R$ 13,97. Calabresa Seara, R$ 16,98. Quale 500 gramas, R$ 6,99. Detergente ODD, R$ 1,79. Calma aí, calma aí, que tem mais ofertas. Arroz e um mingote, R$ 22,98 no app. Coxa de frango Seara, R$ 7,99 no app. Papel higiênico Neve, R$ 12,98 no app. Visite as novas instalações da loja de Jardim Anhangar. R$ 8,99 no app.